Temos notícias aqui a respeito do New Glenn Esse vídeo aqui apareceu em partes, ou pelo menos quase todo ele, durante o lançamento do New Shepard na última missão tripulada onde estava o William Shatner Então, isso aqui é uma visão de dentro do galpão da Blue Origin E isso aqui é o New Shepard, tá bom? E ao que tudo indica, esse design do New Shepard mudou um pouquinho Ele não era desse jeito exatamente quando ele foi proposto lá atrás Então, o que tudo indica aqui é a seção onde vão os motores nessa parte aqui E aqui é a parte do estágio superior dele Então, parece que ele passou por umas pequenas modificações para poder fazer a versão real dele Ele sempre vai ter algum tipo de diferença nas versões Mas, olha aqui, a gente consegue ver Isso aqui é uma superfície aerodinâmica dele Essa aleta aqui é o que dizem eles que vai fazer o controle Como fazem as Gridfins do nosso QI do Falcon 9 Então, essas Gridfins aqui seguem todas pela borda dele Pela lateral dele E conseguem direcionar, fazer algum tipo de controle desse foguete Então, vamos continuar vendo aqui Olha só Quer ver? Vou pegar só um pouquinho Agora Aí eles vão mostrando Dá para ver que o New Glenn é realmente muito grande Ele não é um foguetinho pequeno Dá para ver que a comparação dele com o New Shepard é bastante diferente Então, ele tem 18 metros O New Shepard, enquanto o New Glenn tem 98 metros Já é uma coisa bem maior Então, você consegue ver aqui também no desenho Aqui as aletas que eu comentei agora E também umas outras aletinhas que tem aqui embaixo Para fazer controle Aqui em cima, na verdade Para fazer controle aerodinâmico Então, aqui eles mostram um pouquinho mais Do corpo do New Glenn Para ver que nem tudo que está pronto aqui ainda Tem bastante coisa para ser trabalhado Isso aqui é só um mockup ainda Isso aqui é a coifa dele A coifa dele é realmente muito grande Uma das coisas que eles falaram nesse vídeo aqui Que é meio bobeia Que eles falaram que esse é o maior foguete Que já lançou cargas E que vai lançar cargas na história E não Não vai ser Aí eles tentando vender alguma coisa Esse vídeo aqui é mais para tentar conquistar pessoas Para trabalhar com eles Do que realmente mostrar a tecnologia Assim, para valer Vamos só olhar como nós fazemos coisas legais Foi bom que mostraram Acho que faz parte Outra visão aqui Das aletas Então, aqui é a aleta Então, aqui é uma das aletas que tem aqui Aqui é a seção dos motores Vai aqui embaixo E aqui para lá é a seção do segundo estágio Tá bom? Então, o segundo estágio Vai para o outro lado Beleza? Então, vamos lá Continuando aqui Então, eles vão mostrando Uma série de pessoas que trabalham na Blue Origin E como é legal trabalhar na Blue Origin Eles mostram umas seções sendo construídas Aí a sede deles É muito bonita Essa sede, por sinal Eu torço para que o Blue Origin consiga realmente fazer alguma coisa muito bacana Esse aí é o pad O defletor Na base do pad Eles vão ter que fazer um pad realmente muito grande Porque o New Glenn é um foguete grande Ali um dos domos dos motores Desculpa, do domo dos tanques Então, eles vão mostrando uma série de processos de fabricação Que isso dá realmente um trabalho muito grande Estão pulindo ali Isso é um isolamento térmico Uma cablagem que eles estão mexendo E mostram o chão de fábrica mesmo Ali a coifa Olha como a coifa é grande para caramba De pé Você vê que é acompanhado com uma pessoa aqui Você vai ver que é realmente muito grande E essa é uma das principais vantagens Do New Glenn É o tamanho da coifa Então, esse vídeo é legal Porque dá um aspecto um pouco De andamento no projeto Que eu acho que é uma coisa que falta muito Aí tem mais um pedaço do New Glenn ali Mais um domo Esse é um dos domos dos tanques Ali tem outro domo Com um pedaço Pode ser alguma coisa do segundo estágio Antes de ser alterado Esse é o primeiro estágio Que eles já tinham feito antes ali Que pode ser que tenha uma mudança Para um segundo estágio reutilizável Mas aparentemente não está na conta Deste protótipo Que está sendo feito agora Então, isso aqui foi o que a Blue Origin mostrou É uma parte interessante Espero que possamos ver Esse foguete aparecer em algum momento Em 2022 Final de 2022 Para algum tipo de teste E 2023 Para algum tipo de lançamento Certo? E aí Obrigado.